A gente volta a falar da aeronave que caiu em São Francisco do Sul e causou a morte dos dois ocupantes. A nossa equipe conversou com um amigo das duas vítimas, a gente vai acompanhar na reportagem. A aeronave em chamas após caírem em São Francisco do Sul, região norte de Santa Catarina. O registro feito por populares que viram de perto o ocorrido mostra a gravidade do acidente. Bombeiros voluntários de São Francisco do Sul, Defesa Civil e Polícia Militar prestaram apoio, mas infelizmente duas pessoas morreram. A aeronave caiu aqui na região do Batuba, no bairro Sandra Regina. Foi por volta de duas horas da tarde e de acordo com populares, no momento do acidente havia muito nevoeiro nessa região. Estava fechado de neblina, o teto estava muito baixo para ter visão, então ele não estava voando, isso eu tenho certeza que ele não estava voando num teto alto, estava voando num teto baixo. As vítimas são Eliseu, de 60 anos, e Rogério, de 55 anos. Eliseu era o piloto responsável pelo voo e morava em Curitiba, no Paraná. Ele vinha com frequência a Santa Catarina para ensinar novos profissionais da área. Esse voo, ele fazia voo de instrução, de passeio, né? Esse voo, ele estava com um piloto que ele formou, que voava com ele já. Então os dois eram pilotos, o tio Lé também era piloto. Voava sempre, até o tio Lé tem máquina, tem girocóptero também, né? Mas foi uma fatalidade. Valtair era amigo das vítimas. O empresário foi aluno de Eliseu e aprendeu a pilotar a aeronave de pequeno porte, conhecida popularmente como girocóptero. O Eliseu, a gente voou bastante vezes junto, né? A gente ia fazer instrução de voo, que ele queria que eu fizesse a instrução, né? Um piloto muito experiente, um piloto conhecedor da máquina, né? Desse giro aqui, ele conhecia muito bem, né? A gente ainda não sabe afirmar o que pode ter acontecido, né? Mas eu só tenho a afirmar que ele era um piloto muito, muito, muito experiente. O caso será investigado pela ANAC, para identificar a possível causa do acidente. Este é o segundo acidente aéreo no norte do estado, em pouco mais de um mês. Em junho, um bimotor caiu numa região de Mata Fechada, na cidade de Itapoá. Duas pessoas morreram. Este caso também está em investigação, e a principal suspeita da tragédia é a condição climática do dia, com um forte nevoeiro. A polícia de Santa Catarina, a polícia científica, informou que a necrópsia vai ser realizada na manhã desta segunda-feira, logo mais, juntamente com os exames para identificação das vítimas. E aí